Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje estarei mostrando a vocês algumas expressões com o verbo ficar. No vídeo anterior eu mostrei alguns significados do verbo ficar. Hoje estarei mostrando as expressões, as frases que nós utilizamos no nosso dia a dia. Utilizamos muitas expressões com o verbo ficar. Então vamos lá. Ficar de cama. Ficar de cama. Quer dizer, estar doente. Aquela pessoa ficou de cama, ela ficou doente. Literalmente ficou na cama, ficou só deitado, só na cama. Então, aquela pessoa esteve doente, ela esteve de cama. Então, ficou de cama. No trabalho nós ouvimos muito, olha, ontem eu não pude estar aqui, eu faltei no trabalho porque eu estava de cama. Estava sem poder levantar da cama. Aí vem, ficar de cara feia. Nossa, aquela pessoa ficou de cara feia comigo. Quer dizer, ficou bravo, ficou triste, ficou aborrecido comigo. Então, ela ficou de cara feia comigo. Então, ela ficou de cara feia. Ficou com a cara realmente feia. Estava brava, estava muito feroz, muito sem alegria. Então, ela ficou de cara feia. Aí eu tenho, ficar de boa. Olha, fique de boa aí, não venha me perturbar. Fique de boa. Quer dizer, fique aí tranquila, as coisas vão melhorar. Não precisa ficar me incomodando. Fica aí de boa. Fica tranquilo aí. Fiquei, quer dizer, fiquei de boa. Olha, eu não estou preocupada, eu estou de boa. Eu fico de boa com essa situação, com... Nesta situação, eu fico de boa. Quer dizer, eu não estou preocupada, eu estou tranquila. Vem depois. Ficar de cara. Nossa, eu fico de cara com aquela pessoa. Fico de cara. Quer dizer, eu fico indignada, eu fico brava, eu fico triste, fico surpresa. Ficar de cara. Então, utilizamos muito essa expressão. Eu fico de cara com isso. Como pode isso acontecer? Eu fico de cara. O fico de cara, ele não é falado em todas as regiões do Brasil. Mas aqui, no Paraná, em Curitiba, essa expressão é muito falada. Então, provavelmente, vocês estarão escutando essa expressão. Então, ficar de cara é ficar espantado, ficar surpreso, ficar bravo. Ficar de cara é ficar de cara com isso. Ficar de cara com isso. Como pode acontecer isso? Ficar de cara com o frio. 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 Ele é parecido com o frio. Ficar de cara com o frio. Só que assim, mais no sentido de descansar. Nossa, ontem no feriado eu fiquei de bobeira. Fiquei tranquila, só dormi, descansei, fiquei de bobeira. Então, ficar de bobeira é ficar sem fazer nada, só descansando. Ficar de pernas pro ar, também tem o mesmo, é bem parecido ficar de pernas pro ar com ficar de bobeira. Só que ficar de pernas pro ar, ele tem o sentido literal, que é a pessoa com as pernas pra cima e também ficar de pernas pro ar, não fazer nada. Não fiz nada, eu fiquei de pernas pro ar, fiquei só relaxando, fiquei só de boa, só de bobeira, fiquei de pernas pro ar. Também tem o sentido do pernas pro ar, o sentido da bagunça. Nossa, o teu quarto está de pernas pro ar, está bagunçado, está todo cheio de coisas que não deveriam estar, roupas no chão, todo bagunçado, desorganizado. Então, está de pernas pro ar também. Então, nesse sentido, de bagunça, desorganização também, ficar de pernas pro ar. Esse teu quarto fica de pernas pro ar. Aí vem ficar de mãos abanando. Eu fiquei de mãos abanando. Mãos abanando. Esse é o sentido literal de mãos abanando. Só que nós usamos também a expressão ficar de mãos abanando quando a pessoa fica sem nada. Ela está sem nada, está de mãos abanando. Ou ela chega num encontro, numa reunião de amigos, de mãos abanando. Ela não levou nada. Ela não levou uma bebida, ela não levou uma comida, nada que contribuísse para aquela reunião. Então, ela chegou de mãos abanando. De mãos sem nada. E também tem o sentido de, olha, sair daquela relação, daquele relacionamento de mãos abanando. Não tive, não levei nada, não lucrei nada. Eu saí, entrei e saí de mãos abanando. Então, mãos abanando quer dizer, sem nada nas mãos. Daí temos... Ficar por dentro. Eu fico por dentro. Fico por dentro dessa notícia. Eu fico sempre por dentro das informações. Eu fico por dentro. Quer dizer, eu estou sempre sabendo das notícias. Eu estou sempre tendo informação. Eu estou sempre por dentro. Então, eu fico sempre por dentro. Tem o ficar de fora, que é exatamente o contrário. Eu fico sempre de fora disso tudo. Eu fico sempre de fora das reuniões. Sempre fico de fora dos assuntos. Então, eu fico sempre de fora. Eu fico de fora. Ficar de boca aberta. Boca. Boca. A. Aberta. A. Isto é ficar de boca aberta. Então, eu fico de boca aberta com isso. Quer dizer, eu fico sempre encantada. Eu fico de boca aberta quando eu escuto você cantar. Eu fico de boca aberta. Quer dizer, uma surpresa pode ser uma coisa boa ou não. Quer dizer, eu fico surpresa. Eu fico encantada. Eu fico assim, espantada com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu escuto. O mesmo é, eu fico de queixo caído. Queixo. Aqui é o queixo. Então, eu fico de queixo caído. Tem o mesmo significado de ficar de boca aberta. Então, eu fico de queixo caído quando eu escuto vocês conversando. Eu amo quando vocês conversam e eu posso escutar. Eu fico de queixo caído. Ok? Isso é verdade. Eu fico de queixo caído quando eu escuto vocês conversando. Aí tem a expressão. Ficar pra titia ou ficar pra titio. Olha, a minha irmã vai ficar pra titia. Ficar pra titia. Meu filho vai ficar pra titio. O que quer dizer? É quando a pessoa já está madura, já está com uma certa idade e ainda não casou, ainda não tem ninguém. Ainda é solteiro, solteira. Aí você fala, nossa, aquela pessoa já está velha. Ela vai ficar pra titia. Ela não tem ninguém, não casou, não vai casar. Então, vai ficar pra titia. Então, essa é a expressão. Ficar pra titia é o que quer dizer. Ficar uma fera. Nossa, eu fico uma fera quando eu vejo alguém fazendo aquela coisa errada. Eu fico uma fera. Quer dizer, eu fico brava, eu fico indignada, eu fico uma fera. Depois vem. Ficar fora de si. Nossa, ele ficou, ele fica fora de si quando ele encontra com aquela outra pessoa que ele não gosta. Ele fica fora de si. Ele fica louco, ele fica bravo. Então, ele ficou fora de si quando bateu o carro. Ele ficou fora de si. Tá? Ficar fora de si. Quer dizer, perdeu o controle. Perde o controle. Fica louco. Fica fora de si. Deixa eu ver aqui. Ficou, ele fica mal das pernas. Ele fica mal das pernas. Ficar mal das pernas, quer dizer, fica numa situação difícil, uma situação financeira ruim. Então, essa pandemia está... Nós estamos ficando mal das pernas com esta pandemia. Quer dizer, o trabalho está ficando pouco. As pessoas estão ficando desempregadas. Então, as pessoas estão mal das pernas. As pessoas ficam mal das pernas. Quer dizer, não está numa situação boa financeiramente. Está mal das pernas. Tenho ficar de bem e ficar de mal. Eu fiquei de mal da minha amiga. Isso acontece muito com criança e adolescente, mas alguns adultos também utilizam essa expressão. Olha, eu fiquei de bem. Voltei a me relacionar agora com aquela minha amiga, com aquele meu amigo. Eu fiquei de bem. Eu fico de bem quando ele vem e me faz esta coisa boa. Então, eu fico de bem. Eu fico de mal. Ficar de mal é exatamente o contrário de ficar de bem. Ficar de mal. Eu corto relação. Eu não converso mais com aquela pessoa. Eu não visito mais aquela pessoa. Não é mais meu amigo. Então, eu fico de mal daquele meu amigo. Eu fiquei de mal daquela minha amiga. Ou daquele meu parente. Ok? Então, eu fiquei de bem. Fiquei de mal. Ou eu cortei relação. Não falo mais com ela. Fiquei de mal. Ou eu volto a falar com ela. Eu faço as pazes com aquela pessoa. Quer dizer, eu fiquei de bem. Ficar afim. Ficar afim de. Eu fico afim daquela roupa quando eu passo em frente àquela loja. Eu fico afim. Quer dizer, eu quero. Eu fico com vontade de ter aquela roupa, aquele sapato, aquela joia. Eu fico afim daquilo. Eu fico afim daquilo. Ou eu fico afim daquela pessoa no sentido de namoro. Olha, aquela pessoa está afim dela. Ele está afim dela. Quer dizer, ele fica afim dela. Todas as vezes que fala com ela. Ela fica afim dele. Todas as vezes que conversa com ela. Quer dizer, ficar afim é querer aquilo para si. Eu fico afim desse chocolate quando eu vejo. Eu fico afim daquele sorvete quando eu passo em frente à sorveteria. Quer dizer, tenho vontade daquilo. Eu fico afim daquilo. utilizado para coisas, alimentos ou pessoas. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente fica afim. Ficar com o coração apertado. Eu fiquei com o coração apertado. Eu fico com o coração apertado. O que quer dizer? Eu fico triste. Eu fico abalada. Agora, eu fico preocupada com alguma situação. Então, todas as vezes que eu preciso despedir de alguém, despedir dos meus filhos, da minha neta, eu fico com o coração apertado. Então, eu fiquei com o coração apertado. Eu fiquei triste. Eu fico com o coração apertado todas as vezes que eu penso que estou longe de vocês. Eu fico com o coração apertado se me disserem que essa quarentena vai por mais dias. Vai prolongar por mais dias. Então, eu fico com o coração apertado. Quer dizer, eu fico triste. Ficar a ver navios. Ficar a ver navios, quer dizer, eu fiquei sem nada. Eu fui naquela festa, todo mundo se deu bem, mas eu fiquei a ver navios. Eu não consegui conversar com ninguém. Não consegui fazer amigos. Eu não consegui nada do que eu queria. Então, eu fiquei a ver navios. Quer dizer, ficar a ver navios é uma certa decepção. Então, eu fiquei a ver navios. Quando não dá certo alguma coisa que você está esperando, aí você fala, aí você fala, olha, eu fiquei a ver navios naquela situação. Fiquei a ver navios. Não aconteceu nada. Depois vem ficar frio. Fique frio. Ficar frio, quer dizer, fique tranquilo. Fique sossegado. Não se preocupe. Fique frio. Depois eu tenho ficar atolado. Ficar atolado. Eu fiquei atolado de coisas para fazer. Fiquei atolada de atividades. Então, quer dizer, eu fiquei com muito trabalho. Eu fiquei cheia de trabalho. Então, fiquei atolado. Eu estou com muito trabalho para fazer, para resolver. Então, eu fiquei atolada de coisas. Eu fico atolada de coisas. Ficar bitolada. Aquela pessoa ficou bitolada naquele assunto. Ela fica bitolada. Ela só fala num assunto. Ela só quer compartilhar com as pessoas daquele assunto. Ela só vê aquele assunto na frente dela. Quer dizer, ela ficou bitolada. Ela fica bitolada quando escuta sobre aquele determinado assunto. Então, ela ficou bitolada naquilo. Depois eu tenho ficar para trás. A pessoa que está em desvantagem de alguma coisa. Olha, você faltou uma semana de aula. Então, você ficou para trás. Ele ficou para trás naquela atividade. Ele ficou para trás naquele exercício físico. Ele não conseguiu desempenhar bem aquela atividade. Então, ele ficou para trás. Ok? Bom, por hoje é só. E eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho das expressões que nós utilizamos com... Ficar. Com o verbo ficar. Ok? Então, fiquem bem. Fiquem com Deus. Fiquem tranquilos. Fiquem de boa. Que as coisas vão melhorar. Que nós estaremos juntos novamente. E isso não vai demorar muito. Se Deus quiser. Fiquem tranquilos. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.